De quem é essa galera? O povo atrás do trio Aê, aê, aê E a galera do Axé Brasil É do Eva Levanta a mão, levanta a mão pra eu ver você Tira o pé do chão Sorria você na Bahia O carnaval é do povo A carajeta baiana Cabaçado, piripalco, piru e surfe Esperta a onda De quem é essa galera? Aê, aê, aê É do Eva O povo atrás do trio É do Eva Aê, aê, aê É do Eva A galera da pipoca É do Eva Mandei o machete, o povo da bilha angina E o maluco, o povo do rock Ainda me lembro do tempo da folga Quando eu ia pra pôr, 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 pôr Atrás do meu amor Aê, aê, aê É do Eva Sorria você tá na Bahia Sorria você tá na Bahia O carnaval é do povo A carajeta baiana Cabaçado, piripalco, piru e surfe A carajeta onda De quem é essa galera? Aê, aê, aê É do Eva O povo atrás do trio É do Eva Aê, aê, aê É do Eva A galera da pipoca É do Eva Mandei o machete, o povo da bilha angina E o maluco, o do rock Ainda me lembro do tempo da folga Quando eu ia pra pôr, 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 pôr Atrás do meu amor Aê, aê É do Eva O povo atrás do trio É do Eva Aê, aê, aê É do Eva E aperta o chão É do Eva Canta junto o refrão Canta junto o refrão Quero ouvir Aê, aê, aê O povo atrás do trio É do Eva Aê, aê, aê Tira o pé do chão Pôr, 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 pôr Aê, aê, aê É do Eva O povo atrás do trio É do Eva Aê, aê, aê É do Eva A galera da pipoca É do Eva Pôr É do Eva É do Eva Não para, não para, não para, não para, não para, não para Pua M cái Música 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 Música